Eu preciso do vai dela? Ó gente, já tô de olho aqui na tela do celular porque eu quero a sua participação. Hoje é mais um episódio do Também é Tempo. E hoje a gente vai conversar sobre dores musculares no inverno. Será que é mito ou verdade que elas realmente aumentam? E será que essa relação do frio com as dores do nosso corpo realmente tem sentido? Pra responder todas as nossas dúvidas hoje. Eu tô aqui com o João que é osteopata e fisioterapeuta. Ele vai explicar um pouquinho pra gente formas de tratamento e também se realmente isso é mito ou verdade. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. E vamos conversando então, você vai mandando as suas perguntas que a gente tá esperando. Então, há uma relação direta com o frio, né? Então, é um efeito fisiológico no corpo que causa o que a gente chama de vasoconstrição. Essa vasoconstrição é uma contração muscular involuntária, né? Pra manter a temperatura do corpo. E essa contração causa, gera lesões musculares, né? E você sente no seu dia a dia, assim, o aumento da procura das pessoas por causa do frio? Porque, como você disse, existe um movimento fisiológico no nosso corpo pra tentar se manter aquecido. Tem alguma coisa que a gente possa fazer no dia a dia pra tentar melhorar um pouquinho, não sentir tanto? Então, nessa época do ano é muito comum a procura pelo atendimento e os relatos dos pacientes estão muito associados à contração. Lesões musculares, diferente de algumas outras patologias, né? E lá na Academia Top 1, onde eu atendo, por ser uma academia, uma área de musculação, o público já não é tanto local, já é mais pessoas externas que procuram esse tipo de atendimento. Por quê? A prática da atividade física causa um aumento da circulação sanguínea e esse aumento diminui essas lesões. O que é ideal fazer, né? Um agasalho é importante manter no dia a dia. E nessa época, pessoas com mais idade e doenças degenerativas tendem a sofrer mais com a temperatura. E muita gente sente bastante dor, assim, nos ombros, né? Muita tensão também. Isso também tem influência com as roupas mais pesadas? Na verdade, não tanto com as roupas mais pesadas, mas sim pela questão também da vasoconstrição, como a gente já havia falado, é o efeito que a gente dá de se contrair, né? Se fechar para manter a postura e manter a temperatura. Então, nesse movimento que a gente fala que é um movimento antálgico, né? De fechamento da postura, tende a manter a temperatura do corpo e essa postura gera essas tensões. Então, quem sofre mais as regiões nesse período são o pescoço, região das costas e ombro e região da lombar. Nossa, a gente tem realmente todo o corpo interligado com o inverno. Tem bastante gente acompanhando a gente, dando bom dia à Bruna dos Passos, o Lucas Petersen, a Bruna dos Santos, a Jennifer Monteiro também está assistindo, a Zélia, a Maristela. A gente já tem uma pergunta aqui do Valmor, que quer saber se as pessoas que possuem pinos e platina costumam sentir, né, no frio. Existe alguma forma eficaz para amenizar essas dores no inverno? Sim, a gente, eu costumo brincar que as pessoas que têm cirurgias, né, e pinos são os nossos radares. Então, antes mesmo de entrar uma frente fria, eles já sentem desconforto. Isso é um estudo ainda que está sendo em avanço, né, para entender o porquê desse efeito. Sabe-se que a cirurgia, as lesões com os pinos, como não tem a mobilidade do tecido, não deixa causar isso, é causa, é o que a gente falou, contração, e essa é contração geradora. Então, eles sentem com mais frequência. Tem bastante gente acompanhando com a gente. A Cláudia Lisboa está assistindo, está mandando bom dia. O Derli Francisco está mandando bom dia. O Matias também está acompanhando a gente. Você que está em casa, que está assistindo, como o pessoal daqui, manda para a gente a sua pergunta, faz como o Valmor. E eu tenho uma dúvida, doutor. Tem algum tipo de alongamento que o senhor possa me ensinar, até para o pessoal também aprender, para a gente talvez não ficar tão contraído, sentir tanta dor? Então, existe a necessidade, nessa época do ano, de se aumentar o movimento corporal, né, devido à baixa temperatura. Então, é ideal que de manhã cedo a gente procure se alongar, né, e também procurar uma atividade física. É uma fuga muito grande das pessoas, nessa época, nas atividades físicas, até mesmo em ambientes externos. Então, é o que a gente tem que evitar, né. Se já não consegue, se não tem como esse fato ser realizado, recomenda-se sim um alongamento diário em casa. Então, tentar abrir a postura, o tórax, né, evitar fechamentos, né, posturas antáuticas, mas então alongarmos o contorno do peitoral, mobilizar o ombro, né, exercícios que possam... Assim? Isso, puxando para trás, assim, do... Isso. Eu estou com tanta roupa que eu não consigo nem mexer, gente. Fica difícil, né, porque no inverno é isso aí. Então, a gente, é o ideal, é o movimento, né, não somente o alongamento, mas sim movimentar o corpo, né. Então, assim, mora no prédio, está muito frio, procura usar a escada, né. Então, evitar usar tanto elevador, usar um pouco mais a escada, isso ajuda a aquecer um pouco mais o corpo e diminuir as tensões musculares do dia a dia, né. A gente tem uma pergunta aqui da Elaine. A Aline está acenando para a gente, o Peterson Pereira está mandando um bom dia, o João está mandando um certinho. E vamos responder a pergunta da Elaine. Um bom dia para você também, Elaine. Ela quer saber por que as mãos e pés sempre são os mais frios. Certo. Há uma necessidade fisiológica do corpo de trazer o calor para a extremidade central, que é os órgãos mais vitais, coração, intestino, né. Então, nessa época do ano, a tendência é que a circulação venha mais para a parte do centro e manter essa parte mais aquecida, o que a gente chama de órgãos vitais, né. Então, quando há perda de calor nessa região, há diminuição de batimento cardíaco e isso pode gerar algumas fatalidades. E a gente tem que tentar manter sempre aquecidas essas extremidades? São as que mais sofrem, né. Também o rosto, as mãos e pés. Então, é recomendável o uso de luvas, né. E é mais comum, né. Vai observar, a mão está sempre mais, já ficando roxa, né. Justamente pela questão da vasoconstrição. É onde começa a vasoconstrição. É pelas mãos, pés, região de pescoço e cabeça. Ó, o Júnior Amorim também tem uma dúvida. Ele quer saber se a dor nos ossos que a gente sente no inverno tem a ver com a umidade. Nem tanto, nem tanto que a umidade está mais relacionada ao ambiente frio, né. As massas de ar frias têm essa questão, né. Então, se a gente está num ambiente mais gelado, a gente vai acabar sentindo essa dor nos ossos. A dor mais facilmente. Mas não necessariamente tem a ver com a sensação de umidade. Sim. Ela tem a sua questão, sim, a ser avaliada, né. Mas, nem tanto, né. A pessoa que fica muito tempo exposta a uma temperatura fria, ela gera essa questão. Então, por isso que a gente treme no frio para manter a temperatura. E a gente também está com o Lourenço assistindo a gente. A Graziella Ciels, que também está nos acompanhando. E a Maricela Vaz manda mais uma pergunta para a gente, sabendo do uso de coletes para manter a postura. Ajuda, não ajuda, é mito? É, na verdade, eu digo como, particularmente, eu não gosto. Porque ele, o que o colete faz, né. O colete, ele te mantém numa postura e faz com que o teu corpo não haja em cima daquela musculatura para ativar. Então, ele faz a função do músculo. Então, quando tu tira esse colete, o músculo vai estar mais fraco ainda. Então, o que é correto? É buscar uma boa postura, uma prática de matricidade, né. E o colete, ele é recomendável num agravamento de uma lesão maior, né. Mas ele em si, manter ele no dia a dia não é recomendável. É, até porque está muito na moda, né. A gente vê muito Instagram, gente prometendo muitas coisas com esses coletes. Então, é bom saber que eles também podem ter um ato prejudicial para o nosso corpo. Sim, então, aqueles coletes que fazem a postura de extensão de tronco, isso tudo, na verdade, deixa de praticar uma ativação muscular, né. Musculatura do grande dorsal, que é das costas, que trazem essa postura. Então, se você coloca o colete, você deixa que o colete faça a função do músculo. E isso, então, futuramente vai te gerar mais dores ainda. Tem bastante gente acompanhando, a Cleusa está dizendo bom dia, queridos do SBT Santa Catarina. Está falando para a gente que é de Sara, tem também o Luiz Ribeiro que está acenando. E você que está nos acompanhando, faz como a Maristela, como o Júnior, como a Elane. Manda para a gente as suas dúvidas que a gente está aqui para responder. O doutor é especialista nisso. Eu só sou curiosa, mas vou fazendo minhas dúvidas enquanto vocês não se manifestam. E doutor, eu, por exemplo, sinto muita dor na coluna, principalmente nessa região aqui do meio das costas. Acredito que muita gente que passa um bom tempo no computador também acaba sofrendo desse mal. Tem alguma coisa que eu possa fazer no meu dia a dia para tentar melhorar isso e de alguma forma não sentir tanto? Porque o inverno é difícil, né? É. No inverno aumenta, sim, ainda mais essa região. Então, como a gente já havia falado, pescoço, costas e lombar aumenta a região de dores nessa região. Porém, existe um mito científico que fala que, ah, eu trabalho muito tempo sentado, eu trabalho muito tempo em pé. Por isso eu tenho dor no corpo, tenho dor na coluna, por isso eu tenho as patologias diversas. Porém, isso é um mito científico. Muito tempo sentado ou muito tempo em pé, numa má postura, sim, gera uma patologia, gera uma dor. Agora, muito tempo sentado, muito tempo em pé, numa boa postura, não tem problema nenhum. É exatamente a postura que a gente apresenta aqui. Então, a gente está numa boa postura. Se eu ficar aqui, por mais tempo que for, não vou sentir desconforto. Agora, se eu já fico numa postura já mais fechada, isso já vai gerar uma sobrecarga nas articulações. É, a gente tem que se policiar para ter uma postura correta. E a certinha seria exatamente essa, assim, né? Bem erétrica. Então, a coluna, sim, manter uma postura mais ereta. Um grande fatores que geram mais problemas é computadores. Então, eles estão sempre num nível mais baixo. Então, a gente tende a fazer uma leve produção cervical, tem a questão celulares. Então, a gente também tem essa questão. E o frio, ainda mais. A gente querer botar o braço para fora do casaco, a gente fica se limitando muito. Mas, essa, assim, uma relação de má postura, sim, gera dores. A Cláudia Lisboa está mandando uma pergunta. Ela quer saber como encontrar a harmonia e o equilíbrio da estrutura de nosso corpo com essa variação de temperatura. Então, o correto é uma prática de atividade física, né? Então, é importante manter uma atividade física, né? Durante o ano todo, independente se for frio ou verão. E no inverno, isso tende a diminuir mais. Então, é o mais recomendável. É uma atividade física. Ah, mas eu não pratico atividade física. Então, tentar se movimentar o máximo possível, né? No seu dia a dia, evitar ficar muito tempo parado. E agasalhos, né? Sempre é importante se agasalhar, proteger a região de pescoço, mão e pé, né? Para poder manter a temperatura do corpo. Peito também é uma região que causa bastante... É... Resfriados, né? Então, tem que proteger. E para a gente deixar uma dica final para o pessoal, a gente está se encaminhando para o fim do programa. Então, são os últimos minutos, pessoal, para mandar a sua dúvida aqui no Facebook. Que tipo de exercício é mais recomendado? Tem muita gente que acaba sem saber qual seria a melhor forma de se exercitar. Tem muitos que estão na moda, como, por exemplo, o crossfit. Existe subgrupos ou um perfil geral de pessoas para cada tipo de exercício? Exatamente essa última fala sua. Existem pessoas específicas para cada tipo de atividade física. Então, musculação, algumas pessoas vão se encaixar melhor. Natação, algumas pessoas vão se encaixar melhor. Caminhada, algumas pessoas vão se encaixar melhor. Assim como também o crossfit, algumas pessoas se encaixam melhor. Então, é saber o quanto tempo tu já pratica uma atividade física para poder evoluir. Então, assim, eu nunca pratiquei atividade física. Inicia-se com uma atividade física, inicia-se uma atividade dentro de uma academia com orientação de um profissional adequado, né? Nunca sozinho, é importante. E daí você vai evoluindo para práticas de musculações mais intensas e práticas de esportes mais específicos. E aos pouquinhos, né? Isso, gradativamente. Gradativamente, até chegar num nível mais elevado. Não exija muito do corpo. Ele vai se adaptando conforme você vai exigindo dele. A gente tem algumas perguntas ainda aqui. O Carlos Leffer quer saber qual a indicação sobre a quiropraxia. Na verdade, a quiro, ela trabalha com mobilidade articular, que a gente chama de estruturas. Estruturas seriam os ossos. Então, são algumas disfunções de desalimentos estruturais, né? E a gente, eu trabalho com a oscha, é uma técnica bem parecida com a quiro. Porém, ela tende a realinhar as estruturas do corpo. Então, algumas disfunções irregulares da estrutura ossa geram ainda tensões musculares, né? Então, a quiro é indicado, assim como a oscha, para realinhamento, que a gente brinca de balançamento, né? Geometria e balançamento. Então, é realinhamento das estruturas ossas para não gerarem as dores. Então, realmente, ela vale a pena até para melhorar a qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. A gente tem uma pergunta aqui também da Graziane Biali, que quer saber. Alongamento antes ou depois da atividade física? O que é mais recomendado? Na verdade, o alongamento, ele é ideal numa pós-atividade física. O que é ideal antes de uma atividade física? É o que a gente chama de movimento dinâmico. Então, você vai fazer o movimento que você necessita para a atividade física, porém, com uma carga baixa, né? Então, vou caminhar. Caminha um pouquinho mais devagar e vai acelerando. Vou fazer uma musculação. Vou trabalhar a musculatura do bíceps, tríceps, sei lá. Trabalha com uma carga leve, aquece o corpo, ou até mesmo fazendo uma esteira, para depois da atividade física alongar. Porque o alongamento, na verdade, ele é um relaxamento da musculatura. E aí, quando você alonga antes da atividade física, você está trazendo o seu músculo relaxado para fazer uma atividade física. Isso pode gerar uma lesão. Então, o ideal é ativar o corpo, né? Com movimento, para depois alongar o corpo, depois do exercício. Então, pensar sempre no alongamento como um relaxamento, que tem que vir depois. Isso. Ok. A gente tem também a Cleusa, que está compartilhando, que tem um problema de coluna e uso colete. Mas aí, ela está certa, né? Sim. Tem que saber o porquê desse... Que tipo de patologia ela tem, né? E o uso desse colete, né? E a gente tem uma pergunta da Elaine Borges, para encerrar aqui. Que a alimentação deve ser mais rica em calorias nesse tempo. Ela também quer saber se a quantidade de água também é importante, mais ou menos 2 litros. A quantidade de água, ela varia de pessoas para pessoas. Isso vai depender da estatura, vai depender da prática de atividade física ou não. Mas uma média aí de pessoas é em torno de 2 a 2 litros e meio de água por dia. E a alimentação, na verdade, a gente tende a fugir para alimentos mais quentes, né? E massas que geram mais carboidratos, que geram mais energia para o corpo, né? Porém, existem aí umas outras questões a ser mais aprofundadas para dizer, né? Mas a tendência é a gente aumentar a comida nesse período. É, mas também tem que fazer exercícios, porque senão depois vem aquele pezinho de inverno. E aí depois todo mundo corre para a academia no verão. Sim, no verão. Por hoje a gente vai encerrando. Agradecemos a participação de todos, a todo mundo que conversou com a gente. A Elaine, a Cleusa, a Grazi, o Carlos, a Mafalda, o João, a Cláudia. Todo mundo que estava aqui ligadinho no programa. A gente está sempre aqui terças e quintas, a partir das 10 horas da manhã. Também é tempo, surge na sua telinha. Então compartilha com a gente, dá uma olhadinha no vídeo. Se perdeu alguma parte, pode voltar assim que encerrar essa live. A gente agradece o João por estar aqui conosco e ter tirado as minhas e as suas dúvidas. E não se esqueça que o que acontece com o nosso corpo, muitas vezes, também é tempo.